Decisões inteligentes fazem toda a diferença. Chegou o SmartPoint, a nova solução de ponto da D-Map. Para quem faz escolhas inteligentes, o SmartPoint já vem com Wi-Fi. Basta ligar, acessar a internet e ponto está conectado ao Kairos, o software de controle de ponto e gestão de força de trabalho em nuvem da D-Map. Todos os registros de pontos são armazenados na nuvem com total segurança e praticidade e podem ser acessadas a partir de qualquer dispositivo, no computador ou até mesmo no smartphone. O leitor biométrico permite um registro de ponto muito mais simples e rápido. Criado para empresas com até 100 colaboradores, o SmartPoint atende a todos os requisitos das portarias 1510-09 do MPE e 595-13 do Inmetro. Com ele, você protege informações e evita fraudes. O sistema é fácil e inovador. Basta ligar, conectar, começar a usar e ponto. SmartPoint. A solução simples e inteligente da D-Map. D-Map. Qualidade, respeito e lealdade. Há 82 anos ao seu lado.